E essa bata está demais. Olha que linda a composição dela. Eu fiz com short aqui embaixo, eu vou falar pra vocês, mas deixa eu falar um pouquinho dessa bata. É na viscose, olho grego, linda. Olha essa manga de pertinho. Esse entremeio aqui, ó, vazado. Olha o charme que deu. Manga flare e é maravilhosa. Gente, estou com short jeans por baixo, tá? Coloquei um mocassin mule. Olha só que luxo ficou com esse short. É um short em alfaiataria, uma bermuda, né, gente? Ó, alfaiataria, barra italiana e vejam se não ficou demais essa combinação. Tchau, tchau, tchau.